O Everton O Everton é equilíbrio, o Everton tem impulsão Ele passa segurança pra meu perdão não perder O goleiraço desse nunca mais você vai ver Ele é o melhor do Brasil, ele é meu goleirão Ele agarra tudo, o Everton é paredão Ele é pegador de pênalti pronto pra defender O goleiraço desse só o Palmeiras pode ter Ele é o melhor do Brasil, ele é meu goleirão Ele agarra tudo, o Everton é paredão Ele é pegador de pênalti pronto pra defender O goleiraço desse só o Palmeiras pode ter Ele é o melhor do Brasil, ele é meu goleirão Ele agarra tudo, o Everton é paredão Ele é pegador de pênalti pronto pra defender O goleiraço desse só o Palmeiras pode ter Ele é o melhor do Brasil, o Everton é paredão Ele agarra tudo, o Everton é paredão O Everton tem segurança, ele não entra pra perder O goleiraço desse nunca mais você vai ver Ele é o melhor do Brasil, ele é meu goleirão Ele agarra tudo, o Everton é paredão Ele é pegador de pênalti pronto pra defender O goleiraço desse só o Palmeiras pode ter Alô, Palmeiras, mil graus, tamo junto Vai que é sua, vai que é sua, vai que é sua, vai que é sua, Everton